Música A gente antecipou e a ICQC, Mônica Yossi, assinou com a Globo realmente. Ela foi convidada pelo diretor Boninho, foi uma negociação super rápida. Ela contou para a coluna que ela ficou seis dias, na verdade, conversando com ele e ela já tinha propostas até de outros diretores do canal para fazer dramaturgia. Que é o que a Mônica saiu com essa proposta, justamente para retomar a carreira dela de atriz. E ela contou que foi tudo muito ligeiro, que o Boninho ligou e que daí ofereceu uma vaga para ela no BBB e que ela vai fazer uma aparição uma vez por semana. E ela disse que não tem nada a ver, que ela não vai ser o novo Vinícius Valverde, que é o repórter do BBB, que muitas pessoas já disseram isso. Poxa, a Mônica saiu do CQC para ir para a Globo, mas para ser repórter do BBB. Então não é exatamente isso. E ela contou também que ela recebeu duas ligações, foi a Tata Werneck e a Giovana Antonelli, que ficaram super contentes da ida dela para a Globo. Falaram que queriam ela lá, que estão super felizes. A Tata já era amiga dela desde os tempos daqui de São Paulo e a Giovana também. Foi até uma surpresa. Ela falou que a Giovana brincou e falou que é praticamente uma madrinha dela dentro da Globo. Então é uma amizade que a gente nem fazia ideia que existia, mas existe. E provavelmente, quem sabe, as duas não contracenam juntas. Tem a novela do Maneco em breve, vai que a Mônica também entra nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mãos e Legendas por Quintena Coelho